Bom dia meus amigos, meus amigos, essa geração aí dos quarentões acima, é uma geração que ela está nos dois lados da história, viveu o antigo e hoje o moderno, nós assistimos a virada do boi para o trator, do cavalo para o carro e muitos mais antigos ainda até do lampião para a luz, então nós soubemos o antigo e temos vivendo o moderno, o novo, a nossa geração foi a geração que apanha outros pais e comecemos a trabalhar bem cedo, mas criança hoje, dá para se dizer, de seis para sete anos já trabalhava e qualquer coisa que tinha de errado, que nós fossem aprontar e nós íamos apanhar dos pais, isso nós já sabia, mas nós foi uma geração que amemos nossos pais, nós tínhamos adoração pelos nossos pais, nós aprendemos a dar valor às coisas, a dar valor a essas coisas que hoje o pessoal não dão nenhum tipo de valor, nós aprendemos a dar valor e fizemos do difícil ficar fácil, e nossos pais mesmo nós apanhando dos nossos pais, nossos pais eram nossos ídolos, nossos avôs foram nossos ídolos, essa geração de hoje, agora essas gurizadinhas não tomaram um tapa dos pais tiveram do bom e do melhor, esse é o erro que os pais fizeram, e estão cagando, cagando para os pais, parece que não tem amor nenhum nos pais, não vou dizer que é todos, eu estou falando isso aqui, mas é de modo geral, tem algumas exceções, e se perguntar para um desses novo agora, hoje quem é seu ídolo, aí se vão dizer que é a Anitta, se o pai ainda foi um pai de sorte, ter algum guri pode dizer aí, algum guri, um guri que seja, dizer que seu ídolo ainda é um cantor sertanejo, porque muitos ainda vão dizer que seu ídolo é Pablo Vittar, né, então não dão valor para nada, e ó para os pais ó, e tiveram tudo, tudo, tudo de mão beijada nas mãos, né, isso foi o erro que essa geração antiga fez, de dizer meus filhos não vão passar pelo que eu passei, e aí está o resultado, um abraço! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.